Recapte a Form A Instant Checker, que não estiver selecionado. Deu a nossa API e já deu aqui a chave do site e a chave secreta. Olá, boa tarde a todos. Eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da nossa plataforma Bubble. A nossa plataforma de criação de aplicações e sites web e mobile sem código, a chamada NoCode. Nessa aula de hoje, de introdução à plataforma Bubble, a gente vai aprender a integrar a API do Recapte. Aquela caixinha de seleção que a gente escolhe que é escrito, não sou robô, a gente completa o desafio que aparece lá e a gente consegue seguir em frente com o nosso cadastro, com o nosso login. Depende de acordo com o que foi configurado na nossa aplicação. Então nós temos aqui uma aplicação, uma aula, um elemento de login configurado no sistema, está dessa forma aqui. Ele já abre com o login, né? Formulário de login e cadastro, se eu quiser cadastrar, eu clico em cadastrar e ele vai para a planagem de cadastro, tá? Se você quiser aprender como é que funciona a integração do sistema de login e senha, assiste lá a aula de introdução ao Bubble. Se eu não me engano, é a segunda aula que está na nossa playlist de introdução, tá? Aquela aula específica sobre isso e ensina você a fazer. Então a gente vai seguir aqui com a dedução de que você já sabe fazer isso, tá? Então vamos supor, a gente clica aqui, ele está configurado nesses testes que eu fiz aqui, que eu deixei pronto, para quando ele fazer o cadastro, ele cadastrar o usuário com os campos preenchidos e se direcionar a uma página de estoque, tá? Fica da seguinte forma, ó. Isso ainda assim é um recapit, ó, tá bem? Vamos colocar aqui, ó. Com esse meio aqui, né? Ele cadastrou, tá certo? E ele já se direcionou para a página de estoque aqui. Feito o login, fez o cadastro e feito o login. Para a gente ter certeza que a gente está logado aqui, vamos colocar para aparecer aqui, ó, por exemplo. Só para a gente ver o que está funcional, o sistema de login e cadastro, tá? Corrente user nome. Deixa eu ver aqui, tá dizendo que está deletado? Vamos ver aqui na página de user. Nome não está deletado, é a configuração aqui. Vamos mudar então. Corrente user. Certo? Vai aparecer o meu nome aqui, ó. Ok? Está indicando que eu estou logado no sistema. Vamos seguir um passo a passo aqui. Eu criei um tutorial rápido para a gente. O que é o recapit? A gente vai fazer a integração no bubble, tá? O recapit é um serviço do Google que ajuda os sites a se protegerem de spam e atividades abusivas por meio de identificação de usuários humanos e boots automatizados. Então, o que a gente faz? A gente vai criar uma aplicação, em uma aplicação, a página de login da plataforma Bubble. Já está feito aqui. A gente já criou o sistema de login aqui, certo? A gente vai efetuar a instalação do plugin do Recaptia. Depois que a gente efetuar a instalação do plugin, a gente vai acessar o link de integração de desenvolvedores do Google, que é o Google que criou o Recaptia, tá? Para quê? Para a gente criar a nossa Recaptia lá, de forma gratuita, e pegar as chaves de site e a chave secreta para que a API funcione de forma correta na plataforma. Se você não tiver com essas duas chaves integradas, ela não vai nem aparecer. Ela aparece você desenvolvendo aqui, mas quando você puxa a página lá, ela não aparece, tá? Então, é assim, ó. Vem aqui, né? Na parte de desenvolvedor, vamos em plugins. Ainda não tem instalado nessa aplicação aqui, então vamos instalar. Acho que isso aqui é só para a gente fazer as aulas. Tá aqui, ó. O primeiro, tá? A gente vai aprender. Tem outras formas de Recaptia. A gente vai aprender a comumente utilizada por todos os sites. Feita a instalação, clique em OK. Aqui na página do plugin, ó, ele pede a chave do site, SiteKey, e a SecretKey, porque toda API tem a SecretKey para integrar com a nossa aplicação. Aonde nós vamos agora? Nós vamos ir na página de Developers, tá? Vamos aqui, abrir hiperlink. Eu vou deixar o link disso aqui depois na descrição do vídeo para vocês fazerem, tá? A gente já vem direto para a página da guia de desenvolvedor do Recaptia, tá? Developers, Google, Recaptia. Se você não tiver uma conta aqui, você cria, tá? Depois é só você vir direto nesse link aqui. Aqui tem a guia de integração, tá? A documentação. E a gente vai vir aqui, ó, em visão geral. Inscreva-se em um par de chaves de API. A gente clica nesse link. Deixa eu atualizar aqui para ver por que que veio aqui, peraí. Só um segundinho. Depois que a gente clica no link, tá? Ele vem aqui, ó, para a página de Create, tá? Você é direcionado para essa página. Então a gente tem aqui, certo? Pronto para empresas. A gente vai pegar aqui, vai criar um nome, né? Da nossa chave. Capit, acho que é assim. Isso. A gente vai escolher a versão 2, tá? Que é o quê? A caixa de seleção, aquela não sou robô. Tá bom? A gente vai adicionar um domínio. O domínio é o quê? Que está aqui, ó, no nosso tutorial. A gente faz o cadastro, certo? Cria um nome para API. Escolha a opção gratuita, desafio V2. Caixa de seleção, não sou robô. Adicione o domínio da sua aplicação. Então seria esse aqui o domínio nosso, tá? Sem o version test, é esse aqui, ó. E sem o HTTPS também, tá? Clique em enviar, certo? Ele já criou a nossa API e já deu aqui, ó. A chave do site e a chave secreta, tá? Então eu vou demonstrar aqui para vocês como é uma coisa de teste de aula. Não tem problema vocês verem isso, não. Mas cada um vai integrar a sua. E aí isso é específico com a sua aplicação, tá? A gente copia a chave do site, vem na nossa aplicação, cola aqui, ó. E copia a chave secreta, vem na nossa aplicação e cola aqui também. Beleza? Senão ela não aparece. A gente vai na nossa página de desenvolvimento lá, ó. Deixa eu aumentar um pouco isso aqui para eu conseguir colocar o recapit aqui, tá? Vamos fazer assim. Pode seguir esse aqui. Vamos ver lá. Vamos jogar ele para cá, né? A gente vem aqui no elemento, ó. Vai estar aqui embaixo instalado, tá? Recapit, ó. Vamos jogar aqui dentro. Deixa eu ver em qual que ele se integrou aqui. Ele entrou no de login. Vamos colocar ele no de cadastro. Aí ele apareceu aqui, tá vendo? Deixa eu ver a largura dele. Vamos aumentar isso aqui para poder caber ele. Muito bem. Deixa eu deixar só um pouco alinhado aqui, tá, pessoal? Pra ficar mais ou menos distribuído aqui. Beleza? Não fica uma coisa tão feia, né? Esse, esse aqui, esse... Deixa eu ver como é que tá ficando aqui. Já tá aparecendo no login aqui, tá? Mas ele não tá funcionando porque ele tá aparecendo no grupo de cadastro. Vamos mudar aqui pra aparecer no... Vamos mudar o nosso flow aqui pra quando carregar a página, tá? Quando o Page Enload, o Set State Mode, ele tá como login. Vamos colocar como Signe App. Ele vai carregar o formulário já na parte de cadastro. Em vez de ser login, ó, ele abre pra cadastro, tá vendo? Aí a gente consegue selecionar aqui, que ele tá aqui, certo? Vamos fazer de novo aqui. Ajeitar isso. Ele vai cadastrar, ok? Só que ele só vai cadastrar, nós vamos colocar uma condicional aqui, ó. Somente quando o Recaptia, né? Cadê ele aqui? Recaptia Form A. A gente não renomeou ele. Estiver checked. Estiver marcada. Então ele só vai fazer um cadastro quando o Recaptia estiver marcada, tá? E aqui, vamos colocar um pop-upzinho. Vamos mudar esse botão aqui, tá? Em vez do seu pop-up, vamos colocar assim, ó. Vamos colocar uma nova condicional, tá? Quando o Recaptia Form A, It's unchecked, se não estiver checado, o que a gente vai colocar? Vamos colocar um texto, tá? Em vez de ser cadastrado, ele vai aparecer assim, ó. Você deve marcar o Recaptia. Só pra gente entender, tá? Ó. Então ele aparece. Você deve marcar o Recaptia. Quando você marca, ele libera o cadastro. Certo? Vamos colocar uma outra condicional aqui. Quando Recaptia Form A, It's unchecked, não estiver selecionado. Deixa eu ver se tem aqui. Esse elemento não pode ser clicado, tá? Deixa eu ver aqui se ocorre isso. Vamos lá. Eu queria colocar como desabilitado, mas eu acho que é o clicado aqui. Você tá clicando nele. Só que ele não tá fazendo nada, né? Deixa eu ver se eu marcar aqui. Isso. Aí ele pede a obrigatoriedade de todos os campos. Seriam obrigatórios pro cadastro. Que tá aqui, ó. Cada botão desse, ó. Não pode estar vazio. Desinput chanado por ente, tá? Então, todos eles têm que ser preenchidos. Então, é dessa forma mesmo que a gente faz aqui. Tá? E aí, vai ficar assim, ó. Vamos fazer um cadastro novo. Aqui é o e-mail, né? Isso aí é de 1 a 6 mesmo. Só pra gente ter uma senha. Tá? Ele não faz, tá vendo? Ele não segue. Se a gente marca o Recaptia. Ele deixa efetuar o cadastro e seguir pra nossa aplicação. Ok? Vamos fazer mais uma configuração aqui, pra ficar legal. Quando o botão cadastrar, a página estiver carregada, o grupo form vai pra o sign up, certo? E a gente vai também setar, fazer um elemento action set focus no input e-mail sign up. Seria isso aqui, ó. Ele já marcar direto, né? Ficar piscando a setinha no primeiro campo aqui, ó. Já tá. Tá vendo? Tá já. Pra você entrar direto com o cadastro do seu e-mail. Beleza, pessoal? A gente conclui essa aula aqui hoje. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, pode dar o seu dislike, tá? Como a gente sempre fala, se tiver alguma alteração que você queira reclamar, fazer, deixa um comentário lá no site, lá. Se a gente precisar corrigir, a gente corrige a alteração, coloca a maneira correta. Cita você, te agradecendo, a tua participação. Não deixe de comentar lá, de dar a sua opinião. É importante a sua opinião pra gente continuar fazendo um novo conteúdo. Toda semana colocar. Eu tenho tentado toda semana colocar vídeo novo, tá? Essas duas últimas semanas foram um pouco pegadas no trabalho. E em outras questões particulares também. Eu tenho que concluir agora a aula lá de integração do SAS, né? Cobrança recorrente. Eu fiz as duas primeiras aulas. Mas essa semana eu prometo que eu vou fazer a aula conclusiva, a terceira aula, tá? Onde a plataforma reconhece o retorno de pagamento lá do SAS e já libera automaticamente através de configuração de webhook, tá? A gente vai, lembra que eu falei na aula lá que era uma aula paga. A gente entra em discussão, aula não, aplicação paga pra webhook funcionar. A gente vai fazer essa configuração pra concluir essa parte, tá? São três aulas. Compartilhe o conteúdo, tá? E muito obrigado a todos. E até a próxima aula. Ah, se não for inscrito, se inscreve lá no canal, deixe seu like, ative o sino das notificações pra estar sempre recebendo aviso de aula nova. Obrigado, pessoal. Tchau. E aí 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 E aí